Olá pessoal, PC Braga do quadro Endurance por aí, aqui no canal da Prebiótica. Hoje com presenças ilustres de Rodrigo Lobo, campeão de 70.3 Fortaleza, Zé Bernami no segundo lugar. A entrevista está muito legal, confere aí no vídeo. Hoje com uma presença ilustre, campeão e vice-campeão do Ironman Fortaleza 70.3, Rodrigo Lobo, Zé Bernami, sejam muito bem-vindos. Obrigado, PC. Uma honra estar aqui com você. A honra é toda minha. Você está vendo que eles estão bronzeados porque teve sol, parece, hoje aí, né? É que eu fui na praia depois da prova. Não, é que... arrumada no bronzeado. Eles acabaram tão rápido que nem deu tempo de pegar um bronze. Quando eu encontrei eles na saída da prova, eu falei, e aí, como é que está? A bike já pegou? Eu falei, não, já está no Malabai aqui, já arrumada. Mas, Lobo, Berlamino, parabéns, primeiro lugar. Vocês têm um histórico legal aqui em Fortaleza, né? Já é cidadão cearense, já? Honorário, não? Vou falar que o cara aqui é rei, cara. Eu costumo falar que aqui é uma cidade que, para mim, traz bons fluidos. Desde 2016, quando eu fiz o full. E foi logo depois de Kona e acabei ganhando. Então, foi muito legal. E aí, 2017 também, né? Foi bacana, a gente fez dobradinha. 2018 dobradinha. E agora, dobradinha. Como que é o dia seguinte no trabalho? Vocês que trabalham juntos, você fica... Fica um clima tenso, assim? Vou falar que o pior é antes, a semana antes. É que é uma provocação de um lado para o outro. Mas não tem boicote de treino um do outro, assim. Às vezes, eu... Tem no escritório, a gente compartilha ali a geladeira. Dá para colocar um laxante. Deleta a planilha do outro, ali, no computador. Mas, falando assim... Primeiro, é um histórico incrível aqui numa prova que é considerada uma das mais difíceis do circuito, né? Vocês fazem uma... E, claro, eu sei que vocês moram em São Bernardo, né? São Paulo. Que é um clima totalmente diferente daqui, em boa parte do ano. Vocês fazem alguma coisa diferente para a Fortaleza? Ou é o treino de vocês sempre e encaixa aqui na prova com... Bom, na verdade, o que mais faz a diferença, apesar da gente saber que a climatação pré-prova, é importante, mas o histórico de ter feito várias provas nessa situação, faz com que a gente consiga driblar as adversidades. Em muitas situações, não vai ter como você driblar isso, né? Tentando encontrar uma situação. Mas se eu descesse para a praia para tentar treinar aqui, para tentar simular um pouco. Ah, tem gente que treina no meio-dia, assim. Não sei se... É, então, mas aí ou trabalho ou treino, né? Eu gostaria de sair, galera, vamos nessa. Avelandino toca aí os treinos, as planilhas. Tá só, eu vou correr ali, pessoal. Vocês ficam aí porque eu vou fazer uma prova. A Atleta Amador não tem essa, né? Talvez o profissional consiga fazer isso. A gente não. Tem gente que fala de usar sauna, fazer sauna. Eu, particularmente, gosto muito da temperatura alta. Mas também me dou mal com a temperatura baixa. Então, talvez uma prova na situação contrária, mesmo treinando lá na temperatura baixa, mas pelo perfil e também pela experiência de provas, a gente tem que levar essa consideração. Agora eu vou perguntar a Belarmino também, que vem da natação, né? É um histórico grande na natação. Aqui a gente não tem roupa de borracha. No triátil a gente fica meio dependente da roupa de borracha. Mas eu sei que quem é nadador mesmo nem sempre tem um amor pela roupa de borracha. Aqui, como a temperatura da água é muito quente, ela é dispensada. Zé, pra você faz diferença? Como que... Eu prefiro sem roupa de borracha, óbvio, né? Como você falou. Mas faz um pouco de diferença na questão de flutuação. Mas não tem como usar roupa de borracha aqui. Ah, é muito quente, né? É muito quente. Então, é impossível. Pra vocês o mar estava mexido igual pra gente lá de trás? É que vocês foram na frente fazendo assim, pra gente dar uma mexida lá. Mais ou menos, uma largada em ondas, a gente pega a mexida da galera. Ah, vocês lá... É, eu não sei até que, assim... Eu achei, pra minha experiência, que estava mais mexido do que a gente pega, geralmente, não sei. O vento entrou, parece, um pouco antes. Geralmente, o vento está mais tranquilo e começa a entrar a partir de umas sete horas, mais ou menos. Parece que o vento já entrou antes e mexeu. Mexeu tanto é que na volta a gente sentiu... Eu senti bastante dificuldade de localizar a boia do retorno aqui. Do retorno, né? As rodas iam, tipo, meio que cobrindo a boia e você tinha que nadar um pouco mais pra enxergar. Então... Tem que saber navegar. Não tem jeito. Tem que saber a hora de enxergar a boia. Então, quem tem essa destreza, essa habilidade em águas abertas... Corta caminho, né? Mas do jeito certo de cortar caminho. Eu sou um peba na piscina, mas pela experiência de tantas provas que eu fiz em águas abertas, eu consigo tirar um pouquinho da diferença de quem nada com os tubarões. Bastante. Inteligência conta também, né, pô? Isso é parte da inteligência, estratégia. É que eu não uso lente também. Ah, você não usa lente? Não, eu não uso lente. Eu uso a lente, não enxerga direito. Ah, embaça um pouco. E o Guiheré já viu, né? Eu expusse em obras, eu ia parar lá. Ah, eu acho que... Não sei se é saingana aqui, né? Bissau. O que fica na reta aqui de Porta Reis? Saindo da parte da natação, um dos grandes atrativos da prova, que o pessoal coloca medo, é o vento na bicicleta. Antes de largar, o pessoal local falou assim que você ia a favor do vento, voltava contra. E como que isso encaixa dentro da estratégia de vocês para essa prova? Bom, eu, na verdade, gostaria que nunca tivesse vento. Gostaria de desligar, ter um botão ali, alguma coisa... A gente vai chegar nessa tecnologia, hein? É, eu gostaria. Alô, Galvão. Na verdade, é bem complicado, muito. Principalmente eu que peço 56 quilos, sofro demais. Mesmo, às vezes, a favor, você, às vezes, tem rajadas laterais. Ainda mais agora, nesse período que eu estava conversando com algumas pessoas locais, ele tem uma característica diferente, com pequenas rajadas. Rajadas um pouco irregulares. Diferente de novembro, que costuma ser contínuo. E eu realmente senti um pouco disso, principalmente no finalzinho, nos últimos 15, que já pega o vento contra, ainda pega bastante influência ali de entrar na cidade, sair da cidade. Então, sofri um pouco com isso, particularmente, esse negócio de que não tem vento em junho, que tem... O vento não tirou férias nessa época do ano, não. É, não sei pela mínima. Eu gosto do vento, né? Eu penso que o pessoal acaba sentindo um pouquinho mais o vento e eu tento ser mais arrojado, falar assim, não, eu vou suportar mais essa parte do vento. Então, eu fico mais escondidinho, mesmo para beber água, hidratar bem escondidinho ali no clipe, para tentar ganhar um pouquinho mais de tempo. Então, eu gosto do vento. É, mas... Eu também das costas. E o vento gosta deles também. Mas a velocidade, vocês tentam manter potência, velocidade igual, independente do vento? Ou há uma estratégia para forçar um pouco mais no começo o que é a favor e segurar um pouco mais na segunda etapa para não lutar tanto contra o vento? Eu uso muito o batimento, né? Então, eu vou uns três a cinco batimentos para, na volta, encaixar o ritmo realmente. que eu posso. Porque se eu for no batimento realmente do ritmo de 73, aí na volta eu quebro. Então, eu tenho que segurar um pouquinho para, na volta, dar até um pouquinho mais. Eu já, como sou leve, o vento jogando nas costas, eu tenho um pouco de vantagem. Eu falo do vento contra, mas eu tenho vantagem. Então, eu tento deixar uma percepção mais de... uma percepção econômica, né? Porque vocês não podem... Comece a empolgar 45 por hora, 46... Não vou botar 50, não. Mas eu tento tirar um pouco de vantagem a favor. Tirar um pouquinho o pé no final do retorno para... Porque o grande susto é quando vira e já vem o vento... E ele faz a curva o vento mesmo, né? Você vira e já começa. Fala, realmente, cheguei na parte que tanto falaram. É uma volta só, né? Você vai 45, volta 45. Vocês preferem assim ou vocês gostam de ficar girando em circuito para dividir mais a prova? Tanto faz. Depende do dia. Uma vez eu fiz uma, cara, que era 8 de 10. Falei, eu já não sei mais quem eu sou, onde que eu estou. 8 de 10, você já não tem... Acho que assim fica uma prova legal, né? Espalha um pouco mais, né? Acaba com problema de vácuo, enfim. Acho que fica uma prova bem limpa. Agora eu vou falar na corrida. Eu passava por vocês e estava correndo bonito lá. Foi a parte, pelo menos, que eu achei mais desafiante da prova pelo calor, né? Você não tem... É bonito, quer na beira-mar, mas não tem uma sombrinha para te dar um agrado, assim. Nessas horas, o que vale mais? Concentração, se molhar, estratégia de hidratação? Hidratação. E esse cara aqui é ninja, viu? É. O que ele faz na beira-não poste de hidratação ali... É o Patrick Lange brasileiro. Hoje eu ouvi essa expressão sobre o Rodrigo Lobo. Faz jus ao apelido? Não, mais ou menos. Na verdade, é assim. A gente tem que saber que o calor ele vai derrubar. Então, até pela experiência que tem já de tantas provas, fazer uma prova crescente no calor vale a pena. Você vê a galera já torcendo o cabo no pedal, os primeiros 10k de corrida já começam a cair em ritmo, já começam a faltar energia, faltar hidratação. Então, a estratégia de hidratação na própria bike é importante. Ela é que também determina como vai ser o seu nível de hidratação para começar a correr. Então, mesmo que você tenha ali essas caramaiolas, sempre é bom pegar algumas caramaiolas extras ali no ponto de hidratação da bike. Torra na cabeça, torra, bebe mesmo, não tem jeito. Às vezes, mesmo que você não precise, tome mesmo. Porque depois você sai para correr já no estado legal de hidratação, isso é importante, principalmente na reta final. E sempre eu gosto de correr com dois copinhos ou duas garrafinhas na mão. Você vai colocando, velho? Tem provas que eles, que nem no Havaí, eles dão aberto o copo. É ruim. Ah, você não consegue guardar, né? Até o Frodeio pediu a garrafa, ele pode. A gente não ia conseguir pedir. Mas aqui, eles dão em copinho fechado. Então, eu gosto, particularmente, de torrar pelo menos uns quatro. Eu sei que eu falei com o Galvão lá, ele falou que tem para todo mundo. Então, pega o sem dó mesmo. Mas manter... Foi uma coisa para se elogiar. Desculpe te romper na prova hoje, porque a logística do gelo, quem vai lá no final consegue reparar nessas coisas, sabe? A logística do gelo aqui não era fácil. As coisas esquentam rápida numa prova quente. E conseguiram manter tudo gelado, tomavam uns banhos de gelo lá também. Isso é um elogio, porque eu sei que muita prova a gente já fez, que você vai tomar um negócio quente, é ruim, né? Os primeiros sempre pegam água fresca ali. Os últimos já vão sofrendo um pouquinho. E essa, realmente, ainda mais que dá várias voltas, tá ok, deu para manter o corpo refrigerado. E uma coisa legal, assim, até voltando no assunto de pace, né? Frequência. Numa prova dessas, como é muito quente, não tem como você querer fazer o pace, porque você faz, de repente, uma prova igual Floripa. Se eu olho o pace e falo, meu, eu estou 10 segundos, 12 segundos acima do meu pace, relaxa, é fortaleza. Então, calma, refrigera o seu corpo, hidrata bem e segue o jogo. Porque no final, se você negligenciar o seu pace, a hidratação vai pagar. A conta vem, né? E vocês que já tiveram em Kona e a Fortaleza, tem essas características. Como que vocês comparam as duas provas, em termos climáticos, digamos assim? Olha, vou falar que é bem parecido, viu? É mesmo? É que óbvio que no Havaí você tem, por ser full, né? Eu não fiz o full aqui, ele fez. Então, a sensação deve ser bem parecida. O 73 ainda está numa situação fisiológica limítrofe ali, né? De quatro horas, até quem vai fazer cinco ou mais. Agora, quando você passa aí de oito pra cima, nove, dez, aí... Eu imagino que deve ser bem parecido. A questão do vento é com as rajadas, né? As rajadas laterais são muito fortes, então... E aqui não tem tanto. Acho que é a única diferença. Mas o nível de calor é muito parecido. Muito parecido mesmo. Tanto é que quando uma vez eu pensei, eu vou parar de pedalar. Porque tava na volta, falei, tem mais de quarenta quilômetros, cinquenta. Não tô conseguindo sair do lugar. Vou entregar a bike aqui. O problema é ela sair voando. Tinha que conseguir voar. Você ficou mais pra guardar a bike, ela não voar. Mas aqui não é tão forte, mas ele é chato. Quando eu fiz dois mil e dezesseis, foi engraçado. Porque eu entreguei a bike, ok? Aí saí bem hidratado. Demorei um tempinho na transição, saí bem hidratado. Corri quinhentos metros e eu falei, ferrou. Só daqui a dois quilômetros o posto de hidratação, né? Um caio e meio? Não sei não. Aí eu fui trabalhando a mente ali, né? Tá, vai chegar. Ainda bem que tinha um caio e meio e tinha um posto de hidratação. Foi a sorte. Mas eu só fui começar realmente a soltar as pernas, mesmo de verdade, depois dos dez. Porque no começo... A aclimatação, né? Quente, muito quente. Mas aí, quem fez o FU aqui, você foi um deles, o pessoal fala com saudade, assim, né? A primeira pessoa diz que faz um aeronimente. Se ela faz Fortaleza, ela fez aeronimente e Fortaleza, assim. É um plus, assim. Não basta ter feito o aeronimente. Era especial mesmo, assim. As condições deixam a prova mais especial, o fato de ser calor, de ser vento. Sim, é. Tanto o pessoal fala que era minicona, né? Mas realmente era muito especial. Porque tinha tudo, né? Tinha vento, tinha calor na bike, tinha corrida muito quente. E o que salvava, por incrível que pareça, os prédios são muito altos aqui. Então, quando começava o sol descer, os prédios cobriam bastante. Então, salvava um pouco. Nada, a gente não pegou essa sombra hoje, né? Não tinha sombra, era desesperador. Pois é, mentira, eu só gostava. Era só aquela sombra do poste, alguém que estava parado fazia a sombra, assim. E tinha aluno também hoje da assessoria aí, não? Tinha, tinha. Na verdade, a prova, dessa vez, um pouco menos inscritos até pelo calendário. Mas foi bem bacana que a gente gosta de estar também presente nos eventos, não só para fazer, mas para acompanhar a galera. Vocês dão bronca, assim, no meio da prova? Corre mais, ou... Não dá bronca mais. Tá vendo? Não fez a planilha que eu mandei? Parabéns. Mas o coração aperta, porque às vezes você vê algum atleta que está com uma expressão ruim, ou de repente está andando naquele trecho e você não sabe exatamente o que aconteceu. Então, a gente vai meio que sofrendo junto, né? Será que todo mundo vai fazendo checklists? Quem chegou, quem não chegou. Então, a gente fica bem preocupado, mas também realizado, mais ainda realizado, porque não só fazer a nossa prova, mas compartilhar a linha de chegada também dos nossos atletas é bem legal, porque a gente acompanha todos. Mas não só dos nossos atletas, mas hoje também a gente tem uma expressidade também em rede social. Então, sabe que tem muitas pessoas queridas que a gente também acompanha e sabe que também torcendo para a gente. E o pessoal grita, né? No meio da torcida, assim... Dá para prestar atenção ou vocês vão... Muito, muito. Parece bobeira, mas principalmente nesse trecho final da prova que tinha bastante gente... 20 mil pessoas por metro quadrado. Foi bem legal, né? Eu acho legal que é bem difícil encontrar isso em provas no Brasil, né? Então, é pela cultura de ir para a rua para assistir. E aqui a galera, pelo menos, fica concentrada, né? Em outro ponto é um pouco mais complicado. São as três voltas. Então, quando passa, dá aquela energizada boa. Então, isso de fato não tem preço. A gente, né? Tem poucos lugares, infelizmente, no Brasil com essa cultura da galera. É, foi impressionante, assim. O pessoal fazendo festa, mas festa mesmo, com barulho. O pessoal muito perto, né? É difícil você encontrar... Eu acho que é uma das características legais da prova aqui em Fortaleza porque ela é central, né? As pessoas que estão aqui, você tem... Desde gente que veio torcer, e é a principal praia da cidade, então eles vieram perto. Gente que estava passando na rua e que pela primeira vez tem contato com o triatlon, né? E vem ver a prova. Então, acho que isso aí ajudou demais. Às vezes a gente fica muito solitário, mesmo com um esporte tão grande assim, a torcida não vai em peso, né? Principalmente... Como é que você está na prova, desculpa, Rodrigo. Como é que você está na prova, focado, concentrado ali, você escuta aquele incentivo, cara, meu, você está ali, você fala, meu, eu não estou sozinho, eu estou com essa galera, essa galera está comigo. E depois da prova, por isso que a gente faz questão, de terminar a prova, dar uma volta, né? Como um agradecimento, uma retribuição de toda aquela torcida que eles deram pra gente. Então a gente faz isso com prazer mesmo, é gratificante pra gente. E no eixo de São Paulo, né? Acho que por ter muitas provas, isso é comum, então a galera também desestimula, que eu acho que é uma grande besteira. Mas aqui, esse vira um mega evento, pra quem gosta mesmo, acaba vindo de outras cidades do Nordeste, até pra assistir, que eu sei, mas uma galera ali no Instagram comentando, alguns atletas de outros lugares vieram pra cá também pra assistir, aí por isso também se torna especial. A Lobo já está internacional, nacional, como é que está todos os estados, como é que está o crescimento? Eu vi que vocês estão crescendo, isso é muito legal, porque é resultado não só das provas, mas do trabalho como técnico também, né? Graças a Deus a gente fez um posicionamento diferente, antes a gente tinha uma pegada mais regional, aquela coisa caseira só, e a gente percebeu que tem mais pessoas, carentes do que a gente tem pra oferecer, que na verdade é o perfil, nem só, além do que a gente preza muito de qualidade técnica, é o perfil, um perfil de algo mais integrado, que valoriza todos os pilares da saúde, não só do rendimento, então tem mercado pra tudo, e a gente acabou, graças a Deus, com essa... Ah, eu falei que o pessoal é animado aí, então é mais um exemplo da animação. E já há algum tempo, a gente já vem se posicionando dessa forma, com as redes sociais, isso facilita bastante, porque as pessoas se sentem cada vez mais parte do grupo, a gente também tem os grupos de WhatsApp, e hoje em torno de 60 e 65%, a nossa base é fora do eixo grande São Paulo, então o interior de São Paulo, Brasil, e a gente tá com praticamente 30, 40, entre 30 e 40 atletas, até fora do Brasil, então... Nossa, que legal! Canadá, Alemanha... O pessoal manda muito WhatsApp no domingo, pós-prova? Muito! Quem responde? Você ou o Zeque? Na verdade, a gente tem uma equipe de 14 treinadores, são 5 de triatlon, restante de corrida, tem a parte de trail também, então a gente fica... Fica bem dividido, né? Todo mundo tem trabalho, é a vontade. E uma vitória como essa, como que é a repercussão? Vem mais gente procurar? Acho que faz bem pra assessoria, imagino, né? Assim, o nome da lobo divulgado da melhor maneira possível. A gente nem pensa muito em ganhar e ter retorno necessariamente de atleta, a gente nem pensa e visa muito isso, isso acaba sendo uma consequência, o que mais é gostoso pra gente é que a gente não olha mais pro umbigo, então a vitória, ela é pra servir de exemplo e motivação e orgulho de quem tá com a gente, então, de que essa metodologia, não só do resultado, porque o que a gente treina é o que todo mundo treina, é que a gente tem um pouco mais de experiência, uma bagagem, mas o que a gente faz é o que a gente, de fato, fala. Mas eles perguntam muito o que você tá tomando, treinador? O que você tá... Quero uma família igual a de você, quero nadar como você, quero... Pra mim, não é nem tanto porque eu falo todo dia o que eu faço. Eu assisto meu Instagram, eu ponho até o que eu como ali, as besteiras lá, a brincadeira no escritório, então a gente é bem transparente, essa transparência que é importante, que é o que nivela todo mundo e mostra que todo mundo tá no mesmo barco. E agora, uma pergunta, muita gente fala que, às vezes, o triatlon tá em crise, mas o que a gente mais vê é a gente procurando o esporte pela primeira vez, né? Como vocês têm visto esse movimento? O pessoal da corrida tem migrado? O pessoal já vem querendo fazer triatlon? Em todos os setores, assim, sabe? Não só da corrida, mas o pessoal que nadava, piscina, master, tava começando a fazer triatlon, vê a facilidade e, de repente, nossa, eu já nado, eu já corro, deixa eu pegar uma bike aí, deixa eu começar a fazer. E faz. E é muito legal que, independente da idade, você pega o pessoal mais novo, o pessoal ali de uma certa idade, e o pessoal faz o negócio e faz com amor, com prazer. É, porque muitas vezes ele tá com o filho crescido, com a outra fase da vida, é, tá tranquila, né? Então consegue treinar, tem uma regularidade, o peso, sabe? Isso é muito legal. A gente tem, é, o quadro, né, o Lava Lobo, muito legal. Então você vê cada história, incrível, o cara perdendo 25 quilos, né? Começando a fazer no shorts, daqui a pouco já tá, né, o Olimpo, 73, então é muito legal. Isso pra gente é muito gratificante. E você vê que realmente a gente trabalha, a metodologia que a gente usa, não é só, como o outro falou, não é só performance, é qualidade de vida. E isso aí é pra cara levar, pra pessoa levar pro resto. É, não é só uma prova que ele vai pegar a medalha, aguardar, mas é um estilo que você imprime. Isso é do propósito, né? O esporte, ele não necessariamente você tem que ficar pautado na linha de chegada, e sim no processo. E o processo, ele é importante, porque você faz o dia a dia. Você se sente bem pra trabalhar? Ok. Agora, você treina e não se sente bem pra trabalhar? Hum, tem que reavaliar. Por isso que o triatlo é legal, porque ele é um estilo de vida. Porque você tem que ter um pouco mais de disciplina, porque tem que mesclar quatro modalidades, três e mais o treino de força. Então é complicado, né? O triatlo, pra quem vai entrar, você pode escolher distâncias menores, mas as distâncias maiores, quando você encara, aí você tem que pensar bem se está preparado ou não. Uma vez a gente até conversou disso, né? A pessoa vem e fala assim, eu quero fazer o Aeroman, sendo que ainda não fez nada, como que é? Vocês dão a... O que vocês aconselham? Chegar lá e falar, olha, eu vim na TV hoje, estava vendo aqui a televisão de Fortaleza, vi que teve um Ironman, eu quero fazer esse Aeroman. O que é a primeira coisa que vocês falam pra quem chega, pra quem está ouvindo aí e quer fazer também? Conselho de quem entende. Na verdade, o Ironman, ele tem um apelo, de ser uma prova desafiadora, de longa distância, a mídia fala muito, isso é bacana, também promove o esporte, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem que entender se quer fazer o Ironman ou quer fazer o esporte e vai ser um caminho até chegar no Iron. Então, de maneira mais saudável, pensando em questão física, saúde, é muito importante passar pelas etapas e também tem que entender se o Iron é aquilo que você quer mesmo pra sua vida. Se quer realmente cruzar, ele tem chegado no Ironman, se ele é tão importante assim ou é simples fato de você superar um desafio. Então, de fato, o Iron, a gente acaba sempre, óbvio, quando um atleta chega pra gente com essa meta, a gente já, em muitos casos, teve muito sucesso em desestimular a ida direto com o Iron Full, começar, no caso do 3D, que são as distâncias menores, o Olímpico, o Sprint, depois migrar, aí a longevidade é mais garantida. Tem o nosso histórico, o Rodrigo, lá na assessoria, a ajuda de outras assessorias também, ele quer fazer o Iron, ele faz o Iron, depois ele vem na bicicleta, o pessoal fala que no Mercado Livre no dia seguinte do Iron tem bicicleta à vontade, aliás, quem quiser comprar coisas pra Ironman, espera passar o Ironman, entra no Mercado Livre que vocês... E a gente falando de outras distâncias, vocês dois são atletas que têm resultados ótimos em distâncias diversas, né? Desde o Olímpico, que é de mais explosão até, até no 70.3, full, vocês planejam a temporada já visando a prova ou vocês estão sempre com o machado afiado, vem ao que vier, vocês estão preparados aí? A gente gosta de começar ali, né? Com as provinhas de corrida, de rua, depois a gente coloca uns sprint ou o Olímpico, dependendo do calendário, pra ficar um pouco mais rápido, um pouco mais técnico, e aí depois a gente começa já a pensar no 73. Que hoje, né? Eu adoro full, mas hoje, né? Com a minha família, eu optei por, de repente, ficar no 73. Então, pra mim tá bom, tá ótimo, mas dá umas pauladinhas no começo. A gente tem que estar sempre afiado, não tem jeito, e como eu falei, o histórico de você ter, um dia fiz umas contagens de medalhas, e eu, inclusive, até perdi a conta de novo, porque eu tenho que sempre recontar. É assim que agora. E de provas menores, né? Eu comecei em 2002, até numa prova no Internacional de Santos, eu comecei no Olímpico, eu comecei até meio precoce. Você veio da corrida ou não, Lobos? Na verdade, eu vim de nada. Ah, de nada, é. Vim de nada. Só, como todo mundo fala, que triatlete é até pato, que não faz os três bem feitos. Você veio de nada também, mas de nadar. Nossa, que é da ruim, depois a gente corta essa. Eu tentei nadar em piscina, descobri que eu não levava jeito pra coisa, pelo meu estilo, meu biotipo, talvez pra longas distâncias, por isso que acabei de ir pra travessia, começando a me destacar um pouco, ainda mais pela questão técnica, porque em Águas Abertas também tem a questão técnica e tática bem importante. Depois, saí a corrida, na verdade, comecei pra emagrecer. E eu descobri que a corrida emagrecia mais. Então, comecei a correr mais, inclusive fiz maratona precocemente, nem é recomendo com 17 anos. Acho que nem pode hoje em dia. Não, a partir de 15. Não, tem maratona que só é 18. Só 18 anos, né? Dependendo da prova ser homologada. Tem coisa que é só pra maior que é bom, maratona é uma delas, que é só depois de 18 anos que você pode fazer. Exato. Então, acabei me destacando na corrida e depois da corrida acabei juntando tudo e dei um caldinho mais ou menos. E vocês dois têm técnicas muito boas, tanto de corrida e de natação. Qual é a porcentagem que vocês dedicam pra técnica de vocês, além dos treinos? Eu sei que, pelo que eu acompanho no Instagram, é uma preocupação grande da Loba, assim, que vocês se dedicam. Acho que na... Talvez a natação seja o mais técnico dos três esportes, ou... é o mais difícil pra, de repente, a gente conseguir dar o suporte. Porque, como é distância, você passa a planilha, a gente tem vídeos, mas não consegue atingir realmente ali no tete a tete com o aluno, né? Então, a gente até costuma falar, você tem algum professor ali na sua cidade? Tem, ok. Faça aula com ele, que ele vai ver os pontos a serem melhorados e ele vai aplicar os educativos específicos pros seus pontos. Então, fica mais rápido, né? Você evolui melhor. Mas, na bike, a gente tenta passar essa parte mais técnica, realmente, mas... é sempre, realmente, buscando uma... regularidade e uma consistência a longo prazo, né? Não adianta o cara chegar... Eu quero, sei lá, andar 40 por hora daqui a três meses. Vocês fazem isso? O pessoal quer resultados rápidos hoje, não é? Hoje. A gente gosta muito da parte técnica. E... já teremos, já tivemos ou vamos ver um revezamento lobo com o Zé nadando, você correndo? Escolhe alguém na bicicleta aí. Se tivesse que escolher um ídolo de vocês no esporte, quem que vocês iam colocar na bicicleta? Olha... Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu posso ir de moto pra poder manter o mesmo nível de qualidade, assim, eu pego uma mobiletinha, mas acho que mobilete nem chega na velocidade que esse pessoal pedala. Gostei dessa ideia, a gente não tinha pensado nisso. É, mas pô... A gente tem atletas ali que nadam bem também, né? De repente, você corre, eu pedalo... É que ele fala que nada bem, mas ele gosta de pedalar. Ah, isso que eu ia perguntar, isso que eu tô vendo aí, porque a gente sempre vai fazer como um grande nadador. Não, você percebeu? Não, não. Não, eu quero ir de lado a pedalar. Mas se eu tivesse que escolher o revisamento, você ia escolher pedalar? Sim, sim. E você, Lobo, imagina? Ah, só correr. Na verdade, quando eu comentário que hoje na prova poderia até mudar um pouco o percurso, tirar um pouco da distância, porque ele estava finalizando os ajustes ali da pista, falei, ok, aprovado, pode virar uma prova de mil nadando, cinquenta pedalando e trinta correndo. Uma vez que eu encontrei uma amiga da minha maratona, eu falei, cara, é ótimo, 70.3 que não tem que nadar e pedalar. Ele diz assim, eu adoro, que é só a corrida. Ela falou, não, mas é meio maratona. Eu falei, é, mas podia ser assim, mas você só corre, assim já... Mas o desafio é justamente esse, você conseguir fazer as três modalidades. E parabéns, porque vocês fazem mais rápido que todo mundo e merecidamente, como vimos, é um trabalho de longo prazo, um trabalho não só que vocês não estão sozinhos, vocês fazem, trazem toda a assessoria, todos os alunos com vocês, eu acho que isso é muito importante para vocês não chegam sozinhos em cima do pódio, né? Sem dúvida. Família, amigos, os atletas junto com a gente, os seguidores, todos os colegas, vocês todos, na verdade, é uma grande comunidade, uma grande família do triáculo e é bom que essas provas com mais frequência vão unindo mais o público, antes tinham menos provas, então as pessoas se encontravam menos, agora tem mais circuitos, circuitos menores, como o 3D, então é legal, um aprende com o outro, troca de experiências, é fundamental, aumenta a longevidade, aumenta o prazer por fazer isso e não só foco no resultado, mas lembre que tem muitos bons amadores aí, que dão muito trabalho para a gente, na verdade, e é bom, porque tira a gente da zona de conforto. Mas segue os dois, aí, para quem não conhece, vou deixar o Instagram, da Lobo Assessoria, Rodrigo Lobo, Zé Brilhamino, você tem dica de pós-prova em Fortaleza para a gente encerrar a entrevista ou não? Eu não sei, sei que eu já dei uma caída no mar para dar relaxada, se você falar forró, Zé, você também, o que você faz? Estou sabendo que você vai numa festa aí. Ah, é, vamos cortar, gente, muito obrigado, parabéns aos dois, não deixe de se inscrever no canal, comenta aí se tiver alguma dúvida, pode mandar lá para a assessoria também, quem quiser conhecer, muito obrigado, inscreve aí para não perder o próximo vídeo, parabéns, gente. Isso aí, obrigado, BC, valeu, galera, tamo junto, hein?